Com sacrifício eu criei meus sete filhos O meu sangue era um ser E um peguei com quase um medo Fui viajante, fui roceiro, fui andando E pra alimentar meus filhos Não comi pra paz de bem Sete crianças, sete bocas e você Muito pobres, mas contente Não deixei nada faltar Foram crescer, foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol Pois eles tinham de estudar Eu sofri bem, ó meu Deus, ó meu apelo Quantas lágrimas chorei Mas tudo foi com muito amor Sete diplôs, sendo seis muito importantes E a custa de uma inchada Conseguiram ser doutor Hoje estou perto Meus cabelos branqueados O meu corpo está surrado Minhas mãos nem fechem mal O uso vem cá Sei que tô muito travado Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até de lá Meus filhos até de lá Meus filhos até de lá Esse meu filho Coitadinho muito honesto Vive apenas do trabalho Que há um bom para viver Mas Deus é grande Vai ouvir as minhas festas Esse meu filho Vai vencer Vai vencer Eu sei que vai Faz muito tempo Eu não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem E não precisam mais do par Belo dia Me sentindo abandonar Ouvi uma voz Bem do meu lado Vai, eu vim pra te buscar Arrume as mar Vem comigo, pois venci Comprei casa e tenho esposa E o seu tento vai chegar De alegria Eu chorei, olhei pro céu Obrigado, meu Senhor A recompensa já chegou Meu Deus, protei Os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho a noite Que esse velho aluno falou Amém